Transforma uma foto de algum amigo seu em um desenho épico Quê? Cara, a gente tem cara de que isso vai dar muito trabalho Vocês só complicam as coisas, gente Pra mim desenhar, sei lá, uma flor Não pede um desenho épico Mas como eu nunca nevo um desafio Vamos fazer esse negócio, né? E a sua vez, Léo Esse foi o meu amigo sorteado aqui, né? O Léozinho TV A foto que eu escolhi foi essa Que Deus me proteja Mano, que merda de desenho épico eu vou fazer com isso daqui Olha isso daqui, não tem como não E eu vou usar só essas caretas aqui pra fazer o desenho Bom, eu tive uma ideia, mas eu tenho quase certeza que vai dar muito errado Porque não tem como dar certo Sim, eu vou fazer pontismo Para de me julgar, vocês só me julgam Eu acho que eu nunca fiz um desenho com tanto detalhe assim na minha vida inteira Meu Deus, minha mão tá tremendo E adivinha mais pontilismo E quanto tempo você tá viciado pro pontilismo? Há cinco anos e é tipo muito difícil pra mim, sabe? Bom, vou colocar uma corzinha, né? Custa nada E tá pronto o sorvetinho E mano, foto de referência, né? Tá aqui Desenho Meu Amigo, isso deu trabalho Não, não, não Ah, desenha sua mãe Então Foi assim que eu li da primeira vez Só que eu continuei lendo E era tipo uma homenagem de dia das mães Achei fofo E é estranho que eu sempre leia assim Intimando Tudo bem, mãe Eles querem que eu te desenhe Você deixa eu te desenhar? Brincando Não moro com a minha mãe Não tem ninguém aqui não, gente Pra quem não sabe Minha mãe me expulsou de casa Quando ela descobriu que eu escutava na United E eu era K-popper também Daí quando eu comecei a assistir anime Acabou Tá, vamos lá desenhar a mamãe Oi, Babu Gavassi Pra quem não sabe Essa daqui minha mãe tá Essa moça linda e gostosa Perfeita Engraçado que vocês pedem muito Pra mim mostrar ela Usando uma foto de referência Que minha mãe odeia Mas eu acho a coisa mais fofa É isso que importa O desenho ficou pronto Mas antes Olha esse vídeo que eu peguei A minha mãe comendo Pipoca com chocolate O médico falou pra ela Fazer regime e tudo mais E ela tava restrita Eu cheguei na sala E ela tava assim Gente Não conta pra ninguém Mas olha Então o desenho tá pronto Vou mostrar É assim que ficou o desenho Mãe te amo E feliz dia das mães Pra todas as mamães aí Atrasado, mas valeu Beijo Faz o desenho De como você vê Uma pessoa chamada Nome aleatório Duvidou Ah, você não duvidou não Esse nome aleatório Pra mim sortear o nome, né? Ou é tipo Literalmente uma pessoa Que se chama nome aleatório Isso existe? Tá, eu pesquisei Essa pessoa não existe Mas então vamos sortear o nome Tá bom Achei um site Que fica gerando Nomes aleatórios assim Finalmente Que porra é essa? Já deixa aí embaixo Um outro nome Pro próximo vídeo Entendeu? Tá, vamos lá então Vai Agora Não, gente Não Tá, pode ser esse daqui Estevam Grangeiro Saraiva É um nome mais normal Tá, vamos pro desenho Bom, eu pesquisei O nome Estevam Da região da França Grécia Então Ou seja Vai ser o típico Branco padrão Infelizmente sim Imagina Se não tá ficando Tudo torto não Ficou torto, ficou torto Mas as pessoas são tortas E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem O Estevam está pronto Vamos ver como ele ficou E pra mim Os Estevam são assim, gente Infelizmente Aqui até o Rolex tem Mas agora olha isso Ah, tudo bom Olha isso Ele tá muito torto Mas tudo bem, gente É assim mesmo Duvido fazer uma pintura Com cores escolhidas Pelo computador Um desenho Com todas as cores aleatórias Pode dar merda Pode dar merda Mas eu vou fazer Tá, então eu vou sutilizar Uma cor pra cada parte do desenho Tipo, céu Tal cor Nuvem Tal cor Cor do céu Era azul manteiga? Azul? Meu Deus Quem é que coloca nome Nessas cores? Vamos lá Vegetação Borgonha Tá bom Vamos lá Agora, água Verde de novo Verde não Tá mais pra turquesa, né? Tá, deixa eu sutilizar mais cor Então aqui Ah, mais verde Meu Deus E vê uma cor diferente, moço Por favor Então vê se esse amarelo Laranja Só por isso daqui Vocês já devem estar imaginando Que vai dar tudo errado Onde era pra sair verde Saiu vermelho Olha, eu tenho uma sorte A melhor parte Que é tirar fita Gente, que delícia E o desastre está terminado Vou mostrar o resultado E é sobre isso, gente Ó Eu não escolhi as cores Então a culpa não é minha É de você Muito mais Pare de comentar, velho Faz a babuga vassi Mas que merda Não sei entender Qual é a fixação Por babuga vassi Todo vídeo meu tem esse comentário Faz babuga vassi Eu vou fazer então Sério, é assim Todo vídeo, gente Olha isso Faz babuga vassi É isso Chegou o momento Agora como que eu vou fazer isso? Não sei Vamos lá Babu Escrevi baby Peraí Babu Vamos ver aqui Temos, temos, temos Isso vai ser muito bom Gente, a que ponto chegamos? Sério Será que eu faço o rosto do babu Na Manu? Ou a Manu no corpo do babu? O desenho está pronto Mas tem alguma coisa a dizer Eu amo a Manu Gavassi Mas eu tenho certeza Que eu também amo o abu Mas o babu Gavassi? Eu amo o amor da minha vida Gente, olha aí